Se você reparar direitinho, a história da Trambaú tem os mesmos ingredientes da história da sua família. Começa com uma pitada de sonho, uma porção daquela paixão que te faz superar qualquer dificuldade, dois potes de tradição e nordestinidade a gosto. E é por isso que dá um orgulho danado ver a nossa família crescer junto da sua, de geração em geração, tendo aquele sabor que só a gente tem aos seus melhores momentos. Há 60 anos, tem família, tem Trambaú. Tchau.